Que foi desarmado, Flamengo tenta puxar o contra-ataque com Everton, bola na frente para o Adriano, tenta tomar a frente do marcador, um biquinho da chuteira o Jean Rolte conseguiu recuar. Adriano reclamou, cria a bola no pé e essa chegou, dividiu com o goleiro, vai chegando o Flamengo, a batida, a bola foi desviada no meio do caminho, vai entrando, goooooool do Flamengo! Fierro! A marca de 3 minutos no primeiro tempo, bobeada geral da defesa do São Paulo, olha só o Denis, dominou a bola, ajeitou, uma, duas vezes para bater, a bola explodiu no Fierro, o Adriano dividiu, o Fierro emendou, a bola ainda tocou no Miranda e foi entrando de mansinho, de mansinho no gol! O Flamengo faz 1 a 0 no Morumbi, 1 para o Flamengo!